Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. A mulher mais forte do Brasil tem 73 centímetros e não tem suporte financeiro para competir. A paratleta Camila Feitosa, 35 anos, natural de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, é considerada a mulher mais forte do Brasil na modalidade levantamento de peso, e a terceira menor do mundo. A atleta de 73 centímetros já conquistou campeonatos e medalhas e é exemplo de força e superação. Ela conheceu o halterofilismo paralímpico há três anos, após acompanhar um amigo que é cadeirante numa atividade física. Camila pensava ser impossível realizar aquela atividade por causa das suas limitações físicas, o que se revelou um redondo engano. Através do esporte ela criou um mundo repleto de possibilidades e transformou sua vida por completo. A atleta tem nanismo e retinose pigmentar, uma degeneração na retina que não possui cura, porém pode ser controlada por meio de tratamento. Para se ter ideia de como essa moça é forte, ela consegue erguer 53 quilos, pesando apenas 21 quilos. Camila relatou que enfrenta de forma diária o preconceito, a insuficiência de recursos para o treinamento, complicações para ver, por consequência da degeneração na retina, dificuldade na locomoção e acessibilidade, seja nas ruas ou no transporte público. Normalmente, as pessoas que têm nanismo atingem de altura por volta de 94 centímetros. Eu sou menor que isso, por consequência, a luta se torna imensa para sair de casa, pegar um transporte e se locomover na rua, relata para atleta. Mas Camila enfrenta dificuldades como muitos atletas nacionais, falta de patrocínio e recursos financeiros. Em abril deste ano, do dia 7 ao 10, a nossa atleta tem a competição da primeira fase nacional do circuito Loterias Caixa de Alterofilismo em São Paulo, o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo. Porém, para que ela consiga ir em busca do título, Camila precisa arcar com os custos das passagens e da hospedagem que são bem elevados. Sem mencionar que em maio e julho, ela participará respectivamente do Campeonato Brasileiro e a da segunda fase nacional do circuito Loterias Caixa de Alterofilismo, ambos em São Paulo. Hoje, Camila realiza palestras para mostrar sua história de vida tão inspiradora. Ela também lançou um e-book mostrando como o alterofilismo paralímpico a transformou na mulher mais forte do país. Infelizmente, o Brasil não valoriza os seus verdadeiros heróis. Como uma atleta desse porte, não tem como arcar sua participação em competições, mesmo sendo a melhor da categoria. Realmente uma vergonha para nossa nação. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.